Todas as quintas-feiras acontece no Espaço da Melhor Idade atividades para os idosos do nosso município. A equipe da TV Rio Garças, na quinta-feira, dia 28 de julho, acompanhou um pouco destas atividades e você vai conferir agora. A terceira idade é vista muito só com forró, né? O povo pensa que a terceira idade é só o forró. Não, a gente tem atividade de segunda a sexta-feira com os idosos, né? A ioga, a hidroginástica e nas quintas-feiras, que é a descontração, né? Que reveza com palestras e atividades, mas sempre tem um forró nas quintas-feiras. Mas tem atividade a semana toda com os idosos. Bom, como que funciona para os nossos telespectadores ficarem sabendo, né? Tem um idoso ali que ainda não se inscreveu para participar dessas atividades. Como que funciona? Fora um pouco divulgado, né? Isso aí a gente convida todos os idosos acima de 60 anos para estar aqui se inscrevendo com a gente. A gente, né? A Alessandra Fofa, como a gente conhece aqui, está de portas abertas para recebê-los aqui. Tem que fazer uma inscriçãozinha, né? Documentos e tal. Toda essa formalidadezinha. Mas, assim, estão de portas abertas para poder receber a todos que quiserem participar acima de 60 anos. Bom, e a gente sabe também, né? Que eles gostam muito desse forrózinho que acontece nas quintas-feiras. Sim, com certeza. Já houve, né? Outras ocasiões de falar assim que não poderia ter mais o forró porque em outros municípios já está extinguindo isso daí. Mas, impossível que no nosso município se extingue o forró e extingue também o grupo da melhor idade. E, realmente, tem que ter sim. Eles gostam. Então, assim, se é para fortalecer vínculos, se é para que eles participem, vai ter sim. E a gestão dá todo o apoio. Fala assim, não, vai ter o forró assim da melhor idade. E, com toda certeza, contribui com a saúde do idoso também, né? Porque é uma descontração. Com certeza. Se nós, jovens, gostamos, imagine eles, né? Isso aí para eles que estão sedentários, que estão em casa, né? Não tem nada melhor. Mesmo que seja uma vez na semana. Ah, não quero fazer ioga, não quero fazer hidro. Mas, então, vem no forrózinho, vem nas quintas-feiras, vai ter conhecer novos amigos, ter possibilidade, né? Contar os causos, né? Como eles dizem. Então, assim, vem participar, vem com a gente, vem conhecer o nosso serviço. Amém, do maraculo do canna ter que estar. Amém, que não sei no meio de passar. Amém, do maraculo do canna ter que estar. A CIDADE NO BRASIL